Eu vejo as estrelas Eu vejo a pobreza, a falta de chão Todos opinam, mas ninguém tem a solução Mas, mas tudo bem A gente começa de novo A gente vai em frente Pois temos o Senhor Pra nos proteger Pra nos abençoar E pra nos guiar Eu vejo as pessoas Educadas ou não Nas faces uma grande preocupação O medo e a fome São coisas normais No dia a dia das grandes capitais Mas, mas tudo bem A gente começa de novo A gente vai em frente Em busca dessa luz Que se chama Jesus Que se chama Jesus Só Jesus Eu vejo as pessoas A falta de coisas, a falta de fé Leva as pessoas a fazerem o que não querem Amigos que foram, já não voltam mais Foram inocentes por coisas tão banais Mas, mas tudo bem A gente começa de novo A gente vai em frente Pois temos o Senhor Pra nos proteger Pra nos abençoar E para nos guiar Caminhando nessa estrada Com Deus e com fé Cabeça erguida sempre Se você quiser Não se deixe levar Por essa tal intuição Siga sempre em frente e vai Nessa meu irmão Mas, mas tudo bem A gente começa de novo A gente vai em frente Em busca dessa luz Que se chama Jesus Que se chama Jesus Só Jesus Só Jesus A gente vai em frente e vai A gente vai em frente e vai E vai em frente e vai